Essa daqui é aquela vara de 1980, é a relíquia, uma cobra do mato, olha aí, 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 o bicho rajado aí, rapaz. O naré gosta de um camarãozinho, aí tem que vir todo dia buscar. Vamos passar por cima desse pau aqui, e tá o bicho aí vergando aqui hoje, lagoa, lagoa, bicho aí, lagoa, tá, 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 amarelo. Vara de pesca de 1980, o chicote estralou aqui hoje. O desavisado vem e pisa aí na alga aí, ó, já era, hospital na certa. Olha o bicho aí, ó, e grande, hein. Essa daqui pesa mais de 2 quilos. Olha o tamanho do monstro do rio aí, ó, um perigo. Vários amigos meus já levou ferroada dela. Essa parece que tem dois ferrão no rabo, ó, o ferrão dela ali, na ponta do rabo. Gigante. Já vai o bicho, da cor das pedras lá, ó, tem que vir um trem desse. Tá aí, tá aí, tá aí, olha aí, ó. Essa daqui é aquela vara de 1980. É a relíquia. Nós estamos aqui com o nosso amigo Alex Pescador, do canal Alex Pescador Oficial. E tá o bicho aí vergando aqui hoje, lagoa, lagoa, bicho aí, lagoa. Tá, 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 amarelo. Aqui no lugar inóptico, lagoa. Ô, bicho bonito, aqui no rio Paraná. Pegou, 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 pegou aqui no rio Paraná. Mais um, mais um, mais um, mais um. Pegou na relíquia, na relíquia. Vara de pesca de 1980 O chicote estralou aqui hoje Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí Olha aí a relíquia, ó Cabo de madeira ainda 1980 Pescaria top de linha E ó quem vem aí, ó É ele O bicho bonito E brabo, hein Bonito e brabo Bonito e brabo, lá vem o bicho Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí Vamos fazer a soltura dele aqui pro canal JR e suas pescarias Olha aí, ó Peixe bonito aqui no rio Paraná Tá aí, ó Fazer a soltura dele aqui Vai Pegou, 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 pegou aqui Cestou, e o bicho tá aí, ó Eita Eita, aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí Eita, aí, tá aí, brabo Ó Bravo, 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 bravo Aqui no lugar inóspito Olha aí, ó Arelo bonito Pegou, pegou, pegou Pegou mais um aqui Olha aí o tamanho do porco Olha o porco aí, ó Pegou, pegou, pegou Pegou, pegou, pegou E bravo, bravo, bravo Ó Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo, bravo Cestou muito peixe aqui hoje Pegou, 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 pegou Porcão Porco bonito aqui no lugar inóspito Tá aí, ó Pegou, pegou, pegou Pegou, e é grande Tocuna bom Tocuna bom, ó Tocuna bom Amarelo Amarelo bonito Amarelo bonito Amarelo bonito Aqui no lugar inóspito Aí, ó Aí, o bicho Aguentou, né, bichão Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí Mais uma aqui no rio Paraná É coisa grande, é coisa grande É coisa grande Que chegou aqui no anzol Olha aí, ó Vixe, rapaz O que que é isso? Tá aí, o bicho aí, ó Eita, bicho Rajado Esquisito Parece uma sucurinha Vamos fazer a soltura dela aqui Pro canal JR Suas pescarias Olha aí O tamanho desse bicho Aí, aí O bicho rajado aí, rapaz Parece uma A cobra do mato Olha aí O tamanho, ó Olha a soltura dela aqui Vai Oi Pegou amarelado aqui No lugar inóspito Ó Ó Vamos embora Obrigado.